Tô atrás do meu cake Pra cima a cada passo E eu sei bem o que eu faço Então tenho o toque no brasa Eu tô atrás de mim Tipo mortes vivos queremos sugar Eu acho que vou dar Billie Jean Isso não tá certo O meu papo é concreto Vou dar o toque no G.B. Tô atrás do meu cake Pra cima a cada passo E eu sei bem o que eu faço Então tenho o toque no brasa Eu estou atrás de mim Tipo mortes vivos queremos sugar Eu acho que vou dar Billie Jean Isso não tá certo O meu papo é concreto Vou dar o toque no G.B. Deu um toque no brasa Ele nunca me falha A contar as notas falhadas pela xixi Jurei na minha cota que ia orgulhá-la Multipliquei gita tipo tabuada Quando precisei não sei onde tu estavas Quando eu te ajudei tu me deste facada Agora não digas que eras malbrada Eu segui em frente pus o pé na estrada Na G.B. Na dica é assim Faz o plano A mas a pensa no B Tens que levantarmos meus cento e caído Se eu tomei até 10 chegas lá fazes 20 Eu sou agressivo com toque de requinto E elas queriam braco mas eu do listino Sabes o money? É assim que eu me sinto Vês a biga pizza nos quadros que eu pino Se tu vais brincar com fogo vai sentir o brazo Essa ideia não cola Deixar o big dog entrar nesse label O estúdio virou uma casota Tô atrás do meu cake Pra cima a cada passo Eu sei bem o que faço Então tenho um toque no brazo Estão atrás de mim Tipo mortos vivos Queremos cegar Eu acho que vou dar Billie Jean Tô atrás do meu cake Pra cima a cada passo Eu sei bem o que faço Então tenho um toque no brazo Estão atrás de mim Tipo mortos vivos Queremos cegar Eu acho que vou dar Billie Jean Tô atrás do meu cake Pra cima a cada passo Eu sei bem o que faço Então tenho um toque no brazo Estão atrás de mim Tipo mortos vivos Queremos cegar Eu acho que vou dar Billie Jean Isso não tá certo O meu papo é concreto Eu vou dar um toque no GB Eu vou dar um toque no BD Eu vou dar um toque no BD E agora eu vou